Se você chegasse para mim e falasse, Diego, eu faço o muro, que é em dois dias, eu faço em duas horas. A primeira coisa que eu ia me perguntar é, será que ele faz com qualidade? O rápido, ele não está diretamente atrelado à qualidade, infelizmente. O rápido, ele não está atrelado à qualidade na cabeça das pessoas. Poxa, mas ele está assim, você consegue fazer uma coisa rápida, tipo um carro, ele sai, por exemplo, na linha, existem algumas linhas de produção, que a cada um minuto e meio sai um carro. E ele, exatamente. Do zero? Não, o caminho, a jornada aqui, ele tem um tempo, né? A fábrica inteira, consegue entregar. A jornada, ele tem um tempo, então ele vai andando aqui, né? Mas aqui no final da linha, a cada um minuto e meio saiu. Está saindo. Mas assim, o lead time de montagem, ele é um pouco maior. Pode durar cinquenta minutos, uma hora, uma hora e vinte, depende do tag time, depende da empresa. Então, pode ter duas horas, mas mesmo assim, se eu te falar, você tem um carro aqui agora, e você diz, olha, esse carro aí lá na empresa faz em dois minutos. Em dois minutos antes. Em duas horas, você vai ficar impressionado, né? Caramba, em duas horas, a gente monta esse carro, é porque ele passa na linha de produção, onde cada um vai botar uma peça, e aí, lá no finalzinho, a cada um minuto está saindo o carro. Então, a lógica da velocidade com a qualidade, aí tu vai ter que explicar muito bem isso. Tu tem que mostrar para as pessoas que a qualidade do teu serviço, ela é até superior, que é superior, concorda? Olha esse muro. Dá para ver que tem muitos pedaços de blocos, até menores que meios blocos, no meio da alvenaria. Então, isso fica muito feio. Eu acho horrível fazer um muro dessa forma. A gente não pode trabalhar dessa forma. E isso é basicamente porque não se usou o gabarito. Quando a equipe usa o gabarito, que loca corretamente os pilares ao longo do muro, você não precisa fazer essas emendas durante a alvenaria. Porque basta colocar o bloco inteiro, e automaticamente, quando chegar na posição do pilar, o pilar vai encaixar dentro do furo, porque a gente usou os gabaritos para alocar os pilares. Olha essa alvenaria como ficou bonita. Aí sim, a gente usou o gabarito, locou corretamente os pilares, e automaticamente, quando você vai assentando os blocos, o furo cai exatamente na posição do pilar. Então, você não precisa cortar pedaços de blocos para fazer emenda durante a alvenaria. Apenas no fim da parede, para fazer a amarração, a gente coloca meio bloco para finalizar a fiada. O pilar de qualidade vai trabalhar justamente com esses indicadores que você vai ter até aqui na matriz QA, que é igual à matriz C. A matriz QA, ela vai... Tu vai qualificar também, tu vai dizer quais são as perdas que tu tem de qualidade, tipo, quantos muros tu tem que refazer para o problema de qualidade. Então, exatamente, acontece duas vezes por mês, acontece dois muros que eu tenho que refazer. Então, acontece um desvio, e esse desvio faz com que eu precise refazer isso aí. Então, eu tenho um problema de qualidade devido a um modelo de trabalho. O cara quer essa matriz QA aqui, e essa matriz QA, ela vai dizer todos os problemas de qualidade, que você deve ter alguns de qualidade, dentro da construção, e aí ver como vai atacar isso aí. E aí, como é que o pilar de qualidade entra isso aí, Digo? O pilar de qualidade. Ele diz, simplesmente, que você vai ter essa matriz, e essa matriz, vamos dizer que você tem o pior problema. Então, Digo, o meu pior problema é rachadura depois que eu faço o reboco. Imagina que acontece uma situação dessa, né? Uma rachadura depois que eu fecho o meu trabalho. E aí, como é que eu resolvo isso? E como é que eu vou mapear isso? Quando é que eu vou mapear isso? Aí, o que é que você vai fazer? A matriz QA, junto com algumas ferramentas de qualidade, tipo Quality Gate, que é o portão da qualidade. Imagina que tu tem uma matriz aqui mostrando os teus 10 piores problemas, e a validação desse problema aqui, ele é o pior. Tipo, rachadura. Quando é que eu consigo atacar, é o famoso causar o resultante. Quem causa isso aí? Então, essa aqui é a nossa matriz QA. Eu comecei a preencher com alguns casos que já surgiram, né? Eu tenho dois casos aqui, para tratamento imediato. Esse primeiro aqui, eu recebi o chamado dele. Dia 22 do 12, agora no final de dezembro. E ainda não fiz a vistoria. Ele ainda dá pendente de investigação. A cliente me mandou algumas fotos, informando que o muro que a gente construiu possui algumas pequenas fissuras. São fissuras mínimas, muito pequenas. E em alguns pontos houve descolamento do revestimento chapisco. A gente concluiu essa construção dia 30 do 9, 30 de setembro de 2020. E dia 22 de dezembro, eu recebi esse chamado. Esse problema demorou 83 dias para ser identificado. Foram dois problemas alegados. Surgimento de fissuras. Nada estrutural. São fissuras muito pequenas. Eu vi pelas fotos. E descolamento da camada de chapisco. Então, eu pretendia fazer a vistoria dia 31 do 12. Não consegui. Eu vou até apagar isso aqui. E eu estou pendente dessa investigação aqui. Preciso ir até essa obra e investigar. para tentar concluir o preenchimento da minha matriz QA. E, lógico, corrigir o problema, que essa obra está na garantia. Já esse segundo caso aqui, eu iniciei o preenchimento. A gente concluiu. Também foi um muro muito pequeno. A gente concluiu dia 9 do 10, 2020. E dia 30 do 12. Por coincidência, a gente foi fazer outra obra no mesmo local. e identificou que esse muro tinha pequenas fissuras também. Assim como o alegado nesse anteriormente. Tinha algumas pequenas fissuras. Se eu não me engano, foram duas apenas. Num muro de 8 metros de comprimento. Tinham duas pequenas fissuras. E aí, dia 31 do 12. A gente estava lá trabalhando. Executando outro muro. Eu aproveitei e fiz a inspeção nesse muro antigo. A gente removeu o revestimento para olhar diretamente no bloco. Como estava a situação. E, por incrível que pareça, foi identificado que as fissuras ocorreram exatamente na junta entre um bloco e outro. Na junta lateral. No caso, na junta vertical. Não na junta horizontal. É o seguinte. Eu já identifiquei, já vi algumas vezes também. Inclusive, até alguns vídeos nossos. É perceptível isso? A nossa equipe, ela peca, em alguns casos, quando coloca a argamassa na junta vertical. Então, na junta horizontal, 100% dos casos, eles rejuntam corretamente com a argamassa. Mas, na junta vertical, em alguns casos, passa batido. Não sei se pela velocidade, querendo produzir mais ou se por algum descuido, eles acabam não colocando. Eu também nunca achei que isso fizesse muita diferença no resultado final da estrutura. Mas, para esse caso aqui, especificamente, a gente identificou que as fissuras eram exatamente nos pontos onde ocorria a junta dos blocos na vertical. E esses pontos não tinham rejunte. Não foram rejuntados. Ambas as fissuras foram em pontos similares e sem rejunte. Então, para corrigir esse problema, a gente simplesmente raspou a junta. Não tinha como separar os blocos. Lógico, a gente raspou o máximo que pôde. Tentou preencher o máximo possível com rejunte. O máximo que foi possível naquela situação onde a alvenaria já estava concluída. E depois a gente cobriu novamente com revestimento chapisco. E vamos acompanhar a evolução dessa obra aí, para ver como vai se comportar nos próximos dias. E as lições aprendidas que a gente tira desse episódio é instruir sempre os montadores, os pedreiros que estão assentando a alvenaria, a fazer juntas, tanto na vertical quanto na horizontal. Todos os encontros dos blocos necessariamente precisam ter rejunte, ser bem rejuntados, para a gente tentar evitar esse tipo de problema. E aqui os custos, a nossa matriz SQA, até os custos ela identifica. Então, como eu já estava na obra, não tive custo com deslocamento, não precisei pagar nenhuma hora a mais da equipe para ir até o local, porque eu já estava lá executando o serviço. Então, foi muito barato. Eu contabilizei o tempo que o meu funcionário passou para fazer esse serviço. Isso, R$20,00 de mão de obra e R$4,00 de material, que foi basicamente um pouco de areia, cimento e água. Eu contabilizei um total de R$24,00 para executar essa correção. Lógico que se eu não estivesse no local da obra fazendo o serviço, esse custo seria bem mais alto. Então, ao longo da nossa história, durante as obras que eu fui executando, eu vou preenchendo a minha matriz QA, vou completando ela, e isso, esse acervo aqui, ele vai servir de histórico para a gente, para a gente sempre evoluir, procurar sempre uma melhoria constante e entregar sempre a melhor qualidade para o nosso cliente. Então, era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Espero que você continue nos acompanhando e que esteja gostando dessa série, a evolução da nossa empresa com base na metodologia WCM. E continue nos acompanhando, porque vem muita coisa bacana aí no canal. Me chamo Tiago Mello, te vejo no próximo vídeo.